Fala aí, galera! Beleza? Atendendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Ark. E aí, Alan? Beleza, mano? Beleza, mano? E aí? Olha só esse drop, velho. Que coisa mais bonita, gente. Que loucura, hein? É isso aí, gente. Esse drop tá insano, hein, Mike? Olha, vamos continuar a exploração hoje? Vamos lá, velho. Esse carnau é... ele tem uma cara de mal, né, velho? Tem. Carnação, né? Ô, vamos lá, então. Esse drop não dá pra pegar, galera. Level 60. Sério? Aquele é o bichão, velho? Sério? O que você tá fazendo aí, Mike, né? Tava dando uma olhadinha ali, velho, porque olha esse carnau, velho. Ele tem uma cara de mal, assim, mas uma cara que me agrada, velho. Tá ligado? Ele tem esses chifres, assim, velho, que... Olha... Vamos embora. Vamos pra cá agora, velho? Pra onde? Olha o elefantinho aí, velho. Olha o elefantinho aí, velho. Era um elefantinho. Era um elefantinho. Cadê ele? Ele fugiu, velho? Nossa, velho. Nossa senhora. Fugiu? Já era, velho. Fugiu? Nada? Nossa, o cara tá comendo até madeira ali, velho. Ah, tem que pegar tudo, né, velho? Tem que pegar tudo aí, ó. Boa. Já tá amanhecendo, gente. Sério? Daqui a pouco eu até desligo a minha tocha aqui, velho. Até desligo ela, porque ela é elétrica. Aperta o botãozinho ali e já era, né, velho? Opa! Presa fácil aqui, ó. Quem? Presa fácil. Dilo. Ô, Dilozinho, velho. Matei ele, velho. Que era, Dilo? Matei ele... Véi, eu tô querendo dinossauros grandes aqui, velho. Pô, eu queria um T-Rex, velho, pra bater de frente aqui. Acho que nós dois levamos um, hein, velho. Será, velho? Ô, vamos ali, vamos ali. Aqui, 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 aqui. Isso aqui tem 3 mil de vida, esse... Esse carnô aqui. É, o meu tem 700, né? Esse aí que é o... Esse aqui que é o... Anfilosauro, alguma coisa assim. Como que é o nome dele? Deixa eu ver. Anquilosauro. Ah, tô ligado. É, gente. Ele ataca, velho? Não, vai aparecer assim, velho. Ataca, ele dá essa rabada insana, hein. Ih, rapaz. Ele vai formar pedra, hein, velho. Cuidado que esse é meio... Insane, hein, velho. Ele é insane, hein, velho. Ele dá um knockback, né, velho? Dá. Que iratinho, que iratinho é bom, hein. É, ele me tirou uma vidazinha ali, velho. Me tirou a vidazinha assim, ó. Anquilosauro. Vamos seguir pela praia? Vamos seguir pela praia. É mais fácil de voltar ali, né, velho? É. Beleza. Só mais um pouco. Até lá, ó. O que você acha? Ah, é muito longe. Oi? Até aquele paredão a gente vai. Ah, maravilha. Depois, sabe o que a gente pode fazer, velho? A gente pode ir lá, mesmo perto de casa, ver se tem dentro da floresta com os dinossauros lá, né? É. Mas perto de casa lá também é tranquilo, velho. Ó, tem um dinossauro lá do outro lado. Nossa, tem um monte ali, velho. Ah, agora vai ser... Olha, agora vai ser louco a brincadeira, hein, velho. Vamos mais devagar pra chegar com estamina, né, velho? Aí é GG, velho. Ali tá cheio, gente. Tem mesmo? Ó, já tem um trike aqui, ó. Esse trike tá bonito, hein, velho? Não, velho, eu saílo errado, velho. Tinha um trike, velho. Tinha um trike. Nossa, olha que massa, que verdão e vermelho, velho. Tinha um trike. Boa. Já era, nossa, velho. Que isso, velho. Nem teve tempo de reagir. Essa dupla... Ó, olha o elefantinho aqui, ó. Essa dupla de Carnot, velho, é imbatível, velho. Imbatível. Chega aí, elefantinho. Nossa senhora. Que isso, velho. Deu um mordescada bem na bunda dele. Boa. Vai, 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 vai. Come tudo, mano. Beleza. Isso. Voltamos para a praia, velho. Voltamos para a praia. Aqui que tem a galera, ó. Nossa, isso aqui tá cheio, hein, velho. Tem até o estego, Mike. Estego. Grande. Vamos no Dylon primeiro. Nossa, eu tô vendo um Carnot ali, velho. Essa vai ser briga boa, hein. Sério, velho? Tem um Carnot ali pro meio da sala. O meu Carnot não tem muita vida, hein, velho. Nossa senhora. Olha, olha o estego. Me ajuda, mãe. Tô ajudando, velho. Tô ajudando. Eita, porra. Que isso? Que isso, velho. Que isso, mano. Ih, o bicho vai lá pra água. Ih, rapaz. Ele tá tendo um ataque epilético, mãe. Coitado. Tá mesmo, velho. Aê, deu pra aproveitar. Conseguiu pegar? Ah, Dylonzinho, é você? Então, vem cá. Não, alô, calô. Vem cá, então. Quer jogar coisinha em mim, é? Vem cá, então. Toma aí, ó. Toma aí. Parar de ser vacilão. Vamos passar aqui o outro Carnot. Tá aqui onde você segue. Tá bem aqui, ó. Sério, velho? Que você quer caçar um Carnot, velho? Tem que ser cuidado, hein, velho. Cuidado, velho. Ele tá aqui, velho. Cadê ele? Nossa, tem muito mato aqui na frente. Ah, ele tava aqui, gente. Eita, porra. Achou? Achei. Ui, ui. Tô indo, velho. Tô indo, tô indo, tô indo. Cadê, velho? Tá travando. Boa. Nossa senhora. É isso aí, velho. Ó aqui, ó. Vamos voltar pra praia ali, velho. Vamos dar ela arrombada. Mais pra cima, na floresta, tem mais... Mais dinossauro, né, velho? Tem. Você tá subindo? Descendo. Fui ver se tinha algo mais ali. Tinha um... Nós passamos por um elefantinho aqui, velho. Cadê ele? Ah, eu vi o Carnot, assim, uma presa mais agressiva. Nem dei bola, né, velho? Aqui, ó. Ó o elefantinho aqui, ó. Ih, rapaz. Que isso? Tá aqui, ó. Tá aí. Ih, velho. Tá meio bugadinho. Tá bem bugadinho, né? Aí. Aí, era. Pega tudo. Tinha um Parasauro aí, velho. Ó o outro aqui, velho. Outro aí. Aqui é o lugar, hein? Aqui é o lugar, hein? Ih, rapaz. Correu. Eita porra, eita porra. Pega, velho. Pega. Isso. Nossa, a gente vai botar regada de carne, velho. Vamos, né? Tipo assim, o galinhão insano vai ficar feliz, velho. Ah, vai, velho. Ah, vai. Nossa, tem um... Deixa eu upar aqui o atal... Upar o melee damage, né? Sim. Ele é insano. Eu vou upar o... A vida dele depois, velho. Ah, sim. Bora voltar? Bora ir voltando, com certeza. Deve ter spawnado, né? É, tá meio longe, né? Grande exploração, velho. Essa exploração à beira-mar, velho. É uma delícia, velho. É uma delícia, hein? É, galera. Inclusive, querendo ou não, a gente vai ter que fazer isso várias vezes, né? No decorrer da série. Mas pra não ficar repetitivo, a gente vai saindo com outros dinossauros, né? Sim, certeza. Quem sabe até sair com uma águia insana aí, ó. É, sair com uma águia, com um pterodátilo, com várias... É, ué. Várias diferenças assim, né, velho? Várias diferenças? Quando tiver o anquilosauro lá, aquele é insano, hein, velho. Opa, dei uma... Sério, velho? Eu dei uma evacuada aqui, velho. Passei um telegrama ali. Eu tô meio sem estamina aqui, velho. Tomei sem estamina aqui. Eu também. Eu também. Um andandinho aqui bem de boa. Pra gente reconhecer a área. É, e esse mito bracinho aí, velho, já eleva o 38, né? Já. Esse aqui é parrudo, né, velho? É parrudo. Parrudo, velho. Por isso que o nome desse aqui é o Bracinho Júnior, né, velho? Ele tá aprendendo, né? Sim. Ele tá seguindo os passos. Ele segue o exemplo aqui, ó. Será que quando ele opar, ele vai ficar assim vermelhão, velho? Será? Pode ser. Ih, rapaz, não desce aí, não, hein? Nossa! Olha o cara, jampiou ali, velho, insanamente, hein? Perdeu vida, né? Não. A lucky, hein? A lucky, hein? Opa, vamos pela praia que tem um... Não, vamos reto aqui, velho. É fácil pra eu voltar pela praia. Sério, velho? Sério? Vamos lá, vamos lá. É que era aventura, velho. Eu queria me deparar com o T-Rex aqui só pra sair correndo. Olha o cara, gente. Ele não tem medo, assim, do... Grande tirar anossauro, simpático. Eita, pô! Cheguei, Mike. Rapaz, sai daí, velho. Ih, rapaz. Aí é o bichão mesmo, hein? Ó. Da porra, velho. Esse aqui tá bonado, hein, gente? Olha que loucura, hein? Bom, vamos sair daqui. Caraca, velho. Dente de sabre. Gente, falou, hein? Partiu, hein? Partiu, velho. Partiu, velho. O Carnot... Eu senti que o meu Carnot, ele deu até uma arrepiada, velho. Isso é louco. Pio, dizem que os dinossauros tinham penas, é verdade? Tinham penas? Uhum. Será que todos tinham? Todos revelaram que... Não sei se eram todos, mas... Não, alguns... Tinha pena, né? Sério? É uma galinha gigante. Galinha carnívoro, velho. Não sei, galera. Ali por cima, posso estar falando besteira, mas olha. São milhões de anos atrás, né, velho? São, velho. Quem é que vai se lembrar de tanto tempo assim, né, velho? É? Eu não me lembro muito bem, velho. Ai, caralho. O Alan, devo dizer que eu tô um tanto quanto perdido aqui, velho. Sério? Eu devo dizer que não é só você, velho. Ah, par de cagar, ô. Porra. Eu devo dizer que eu vou... Ah, é aqui a entrada. É ali, ó. A gente vai entrar por outra entrada, viu? Tipo, a gente veio por uma e você... Ah, eu vou só matar aqueles ali que estão na praia, velho. Ah, eu vi vantagem, velho. Eu não aguento ver essas coisas aqui, velho. Eu não aguento, velho. Tem que matar assim, ó. Tem, 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 tem. Boa, que vai dar lucro, hein? Eu tô sem estamina, velho. Olha que massa. Olha isso aqui, velho. Parece um tigre, mãe. Não quer pegar isso aqui, não? Você acalma aí, Alan. O bracinho junior aqui tá cansado, velho. Tá. Pera, não mata esse ptero aqui, ó. Não mata, hein? Ah, safado. Não! Esse tigre? Que tigre, velho. O que que você tá falando, Alan? Eu vou matar aqui a tartaruga. Derrubei! Grande! E agora, velho? Ih, rapaz. Hum, agora deixa ele aí, velho. Ah, eu vou... Toma aí, toma aí, ó. Vacilo. Vacilo. Toma aí, ó. Cara, uma flechada derrubei o bichinho. Porra, esse aqui tá bonito, hein, velho. Sério, velho. Pô, quase morreu com uma flechada, mano. Pô, porra. Dificuldade. Aê! Carbonemes, velho. Carbonemes. Deixa eu matar esse trike aqui, vacilão. Uh, pegando queratina, hein, velho. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Piu, tá cheio de carbonemes aí, ó. Na frente, você quer pegar isso? Vamos lá, vamos lá. Tem... É, tem dois, né? Três? Aproveitar, né, velho? Não dá pra desperdiçar alimento, né? Não dá, né, velho? Não dá mesmo. Sai. Sai, vacilão. Tô chegando, tô chegando. Olha ele dentro da régua. Vamos tentar com os outros ali. Toma aí. Toma vacilo. Boa. Tá um pouquinho lag, assim. Mas é de boa, né, gente? De boa. O lag faz parte do nosso cotidiano, né, velho? Sim. Pega. Nossa, velho. Eu vou contar quantas carnes tem aqui, velho. 20, 400, 60, 80, 100, 124. Caraca, velho. Vamos lá, velho. Vamos levar lá pra casa. Tem mais aí? Ah, deixa quieto. Nem precisa. Vai que estragar a carne. Pois é. Poxa. Quer ver? Chega aí. Não consigo correr, velho. O Bracinho Jr. ainda tá aprendendo, né, velho? Tá, tá. Ele tá pegando o jeito, né, velho? Olha aqui, ó. Achei tão bonito isso aqui, velho. Pior que é bonito, hein, velho. A cor dele, hein? Deixa eu ver. Olha isso, velho. Será que a gente pega ou deixa pra pegar um na base lá? Mas ele não tá meio longe, velho? O problema se vier, tipo, a gente vai ter que ficar cuidando aqui. E se a gente sair, os bichos vêm comer ele, né, velho? O que você acha? Sabe qual que é a melhor coisa a se fazer? Por mais que doem nossos corações? É isso aqui, ó. Nossa! Mãe, velho. Eu vou até ver isso aqui de camarote, ó. Olha isso, velho. O que é que ele ficou puto, velho? O Bracinho Jr. foi insano, né, velho? Tá pensando o quê? Ele chegou aí na cabeça, velho. Tá, vamos lá. A gente vai pegar um na nossa base, galera. Ele vai ser mais bonito que esse, velho. Com certeza, velho. Aonde que entra aqui, velho? Pra casa? É aqui, ó. Depois dessa pedra. Nessas pedras aqui, ó. E se quebrarem essas pedras, velho? Ah, daí você se ferrou, hein, velho? Putz. Aí, aí, não, hein, velho? Aí é negativo, hein, velho? Você vai ter que ter aquele feeling, né, velho? Você vai ter que ter aquele feeling. Ah, pode crer. Temos que levar lá alimento, né, velho? Pros dinossauros, né? Alimento. Isso é louco. Nossa, como é bonito essa entrada, velho? Isso é louco, hein? Essa é, hein? Essa é a entrada bichão, mano. Eita, nós, velho. Mas o jogo aqui, ó, a galera, os lagzinhos aqui, tá insano, hein? Ixi, até alcancei agora. Cadê o Mike vacila? Tá vindo aí. Grande mito bracinho. Cansou. Abre aí, velho. Uhul. Vamos ver se tem alguém aqui, velho. Opa, opa. Vejo. Véi, depende da espécie. Não mata, hein, velho. Tô vendo o movimento aqui, velho. Tô vendo o movimento aqui, velho. Tem um loot, velho. Chega mais. Será que tem escorpião, velho? Eu quero escorpião, velho. Eu quero escorpião, velho. Sério, velho? Você quer escorpião venenoso, assim? Aquele escorpião, assim... Como é que chama, velho? De raiz? Vamos pegar esse drop, né, velho? Um drop e não faz mal ninguém. Nunca fez, né, velho? Nunca fez. Nunca fez. Tem um trike ali, velho. Que vai virar alimento, hein, velho. Blueprint de novo daquele Carbonemes. Uh, uma célula pro Carbonemes, velho. Tem algum Carbonemes aí? Não. Tem dialo e tem trike. Trike. Mas logo, logo, spawn no Carbonemes aqui, velho. De boa. É verdade. Vou deixar no inventário do bracinho, velho. Deixa aí, velho. Deixa aí. Tem muita coisa pra eu carregar. Ih, trike. Toma, rapaz. Ih, rapaz. Tomei um knockback aqui. Insano, hein. Olha. Sério? É, olha. Sai, rapaz. Eu ainda estou a caçar peixes, Mike. Porra. Toma. Piranha, velho. Piranha. Isso aqui não é bom, não, velho. Isso é piranha, velho. Olha o bicho voando, velho. What the fuck? Que bicho? O trike começou a flutuar aqui, velho. Ah, que susto. Achei que era a águia. Ah, não, velho. A águia está ali de boa, né? Vamos lá, velho. A gente trouxe alimento. Tem peixinhos aqui, ó. Peixinhos, velho. Tem peixinhos insanos. Bom, eu vou dar aqui a minha comida, velho. Pros meus bichos, né, velho. Que o Nicolas chega aqui, velho. E vai achando que tudo isso é na sala dele, Mike. Me ajuda aí. Ele sai aqui e coloca os nomes, velho. Ele sai dando nome. Ele coloca o nome aí, velho. E dorme, velho. E dorme, velho. E deixa o boneco ainda pra fora da casa. Isso aí é uma palhaçada, hein, Nicolas. Ah, ó. Bom, a gente tem essa carne... Nossa senhora, velho. Bastante carne aqui, velho. Vou deixar 20. Nós temos geladeira, velho. Temos, né? Acho que não, né, velho. Ih, rapaz. Faltou a geladeira, mano. Faltou a geladeira. Eu acho que tem. Será que tem? Será que tem? Olha só quanto raid, velho. Quanto raid. Esse raid depois eu guardo. Essa carne podre aqui eu vou pegar também, velho. Essa carne podre aí, ó. Essa carne podre vai ser muito útil, né, velho. Vai, essa vai. Muito útil. Nossa, desculpa aí, meu raptor tá no level 50. 52. Caraca, velho. Ô, 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 ô. Merece ser alimentado aqui, ó. 17 carninhas pra você, campeão. Se alimenta aí, hein. Vou até upar aqui, ó, no health. Galinha insana. Essa galinha... Nossa, eu... Essa aqui, velho, olha. Sentimento, hein. Sentimento assim, ó. Rapaz. Essa você chora, velho? Sério que você chora? Alimentou, hein, Mike? Alimentei, velho. Todos os carnívoros... Ih, que isso, rapaz? Ô, Mike, vamos encerrar com chave de ouro pra dar uma volta aqui? Vamos, velho. Grande. Olha só que vista, hein, gente. Que isso, rapaz. Você quer ficar aqui, Mike? Não me solta, velho. Não. Quero dar uma volta, velho. Na verdade, eu vou dar uma volta, velho, pra ver se spawna mais alguns dinos ali, velho. Sério? Vai aqui, né. Cuidado com a estamina dela aí, velho. Não me deixa cair, rapaz. Tô de boa, tô de boa. Rapaz, se você me soltar, velho, vai rolar um PVP aqui cabuloso, hein, mano. Eu vou soltar você lá na área dos... Tá louco, mano? Ó o Carnot ali, velho. Ó o Carnot ali no lado... Ih, rapaz. É mesmo, velho. Porra, aqui é... Vamos fazer esse guia, gente, só pra provocar ele. Aqui é o bichão, hein, velho. Ó, o Raptor atacando ali, velho, tá vendo? Uau, não posso dar um... Aqui, ó, velho. Viu, cuidado pra não acertar meu pé, mas acerta uma flecha nele. Eu vou acertar o... Você acertar a ague é ferro, hein, velho. Eu vou acertar o slingshot, velho. Ah, tá. Chega mais perto, velho. Ele tá aqui, né? Ele tá matando o trike. Pera aí. Tá. Vai. Sabe o que eu acertei, velho? Foi. Ih, rapaz. Acertei, embolei, hein. Ó. Ebolei, hein, velho. Deixa eu pegar o arco aqui, velho. Não, não vou pegar o arco, não, velho. Nossa, essa área é insana. Galera, aqui tem t-rex branco, viu? É o que eu vou pegar. Sério, velho? Tá, velho. Eu vou... Já vou saindo daqui, né? Porque daqui a pouco vai acabar a estamina. Sim. Só vou voltar ali, ó. E ver, ó. Os anquilosauros, Mike. A gente vai pegar um desse em breve, hein. O que você acha? Vamos, velho. Vamos. Esse aí dá pra... Posso soltar você aqui um pouquinho? Nossa, o cara que me lembra. Pode soltar. Eles não atacam isso aí, não. Que é o bichão mesmo, hein, velho. Espero que a águia não esteja no agressivo, senão se ferrou. Tá no neutro. Beleza. Boa. Vamos ver eles de perto ali? Eu acho que eles não atacam, velho. Eita porra, velho. Que massa, velho. A carona dele, assim, cheia de chifres e pá e pá. Pô, como é que vai sentar aí, velho? É mesmo, né, velho? Tem que ser uma cela insana, né, velho? Sentar aí vai ser empalado, gente. Que isso. Olha o rabão dele, velho. Nossa senhora. Ai, que susto. Eu acho que eles estão querendo cruzar, hein, Mag? Deixa eles a sós, hein. Ih, rapaz. Então, beleza. Vamos voltar. Ó, um bronto lá, velho. Sobrevoa o bronto lá, velho. Comigo? Vamos lá. Vamos lá que o Carnot tá chegando perto, velho. Me pega aí, ó. Ficar aqui mais na frente que é mais fácil você pegar, né? Aham. Grande, grande galinhão. Grande galináceo. Olha, tem dois brontos ali, velho. O tamanho, velho. Quer que eu te deixe em cima dele, velho? Não, sobrevoa pra mim dar uma estilingada nele, velho. Você para com isso, rapaz. Vai. Foi, velho. Você tá bem no pescoço dele, velho. Ih, foi na águia, velho. Aí, ó. Na águia? Acertei. Vaza, velho. Vaza, velho. Vaza. Olha lá, ele tá puto, ó. Ele ficou bravo. Ele ficou bravo. A águia interodátil ali, ó. Que bonito, velho. Vermelhão. Sim. Olha aí, galera, que a gente ia achar o mais bonito que aquele. Ele tá olhando aqui, velho. Que isso, ele tá puto com a gente, hein, velho. Eu vou passar aqui, é só pra provocar, velho. E aí, mano? A gente tá voando, caralho. Ele quase me atacou, Mike. Me ajuda aí. Bom, vambora. Vambora, velho. Vamos ver se spawnou. Onde que é o caminho, Mike? Nossa, olha o cara, gente. Olha, o anquilosauro tem aqui, então. Fica a dica. Sim, sim. De boa. Grande, anquilosauro. Qualquer hora a gente vem buscar, porque esse dinossauro é insano, gente. É. E a galinha tá aguentando bem, né, velho? Ah, tá, né, velho? É gostoso, assim. Tá tipo criança, mas... A gente... A gente saiu explorar, já demos uma zoadinha ali com uns brontos, velho. Siga o que loucura, velho. É, com o carnô lá também, velho. Velho, mas aquele brontos ficou puto da vida, hein, velho. Rápido. Uma pedrinha, uma pedrinha, velho. Ele falou, ah, mas a hora que vocês tiverem no chão, vocês vão ver o de vocês. É isso que ele falou, velho. Foi isso, velho. Me soltei, velho. Não, não, muito alto, muito alto. Pode soltar. Boa. Foi? Isso aí. Sim, foi boa. Você spawnou algum dinossauro aqui? Pô, que sacanagem, não spawnou nada, velho. Não, tem que ficar... Ó, tem peixe ali, ó. Tem que ficar mais longe, né, velho? Tipo, explorar igual a gente fez. É. Tentar acertar aquele bicho ali, ó. Poxa, eu sei que aqui spawnou crocodilo também, galera. Então é legal se a gente conseguir um. Que isso, rapaz? O peixe voando pra cá. Eu vi o peixe voando, velho. Que isso, velho? Que? Todo mundo tá atacando aqui. Tem um raptor aqui, ó. Ih, rapaz. Tô vendo. Ih, GG esse raptor, hein. O mito bracinho não deixa nada. Nossa, grande raio. Grande raio aí, ó. Ih, rapaz. Não deu chances, hein. Não deu chances. Estão comendo a sua presa ainda. Tão se alimentando, né, velho? Alimento. Alimento. Maravilha, então, né, pessoal? Espero que tenham gostado, Alan. É isso aí, galera. Valeu, falou. E a gente se vê na próxima... Isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Falou! 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 Falou!